Você já teve alguma caneta BIC alguma vez na vida? Lembrando que isso aqui não é propaganda, não tô fazendo propaganda da caneta. Tô apenas dando aqui uma introdução à pergunta enviada pelo João Batista, que ele fez o seguinte, perguntou o seguinte. Quantas palavras aproximadamente uma caneta do tipo BIC pode escrever? Interessante, hein? Quantas? Quantas que você acha? Quantas palavras você é capaz de escrever numa caneta BIC, antes que acabe a tinta? Bom, de acordo com a própria fabricante, a BIC, se você pegar uma caneta e colocar um papel, você consegue fazer um traço que vai de 2 a 3 quilômetros, antes que acabe a tinta. Imagina? Pegar um traço e ir de 2 a 3 quilômetros? É distante, hein? É grande. Isso, claro, dependendo do tamanho da sua fonte, ou seja, do tamanho da sua letra e do jeito que você escreve, é capaz de você conseguir escrever cerca de 45 mil a 100 mil palavras. Com uma carga de caneta BIC. Quer dizer, uma carga... Com uma caneta, que você não compra a carga dela separada. Você tinha ideia que era tantas palavras assim? Repetindo, você consegue escrever. Claro, dependendo do tamanho da sua letra. De 45 mil a 100 mil palavras. Interessante, né? E sua letra, como que é? Ela é grande, pequena? É um garranchão? Vou falar pra você, a minha letra nem eu entendo. Quando eu escrevo lá, pra ler depois... Pai amado. Pai amado.